E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, galera. Estamos no quadragésio, um cara, 40 episódios do modo carreira com valência, né? É uma loucura, como vocês lembram, no último episódio a gente acabou aí vendo que a gente vai enfrentar o Vila Real pela Europa League, beleza? Na próxima fase e aqui agora, galera, esse episódio vai ser um pouco focado na La Liga. Na La Liga vocês lembram que a gente tá brigando pau a pau aí com o Real Madrid e o Barcelona? E em segundo lugar a gente tá com 55 pontos, o Barcelona tem 57, beleza? E aí nesse episódio aqui, deixa eu mostrar o calendário para vocês rapidão, velho. A gente vai jogar contra o Málaga agora em casa, beleza? E depois contra o Espanhol também em casa e também contra o Celta de Vigo fora. E são três jogos aí razoáveis, tá ligado? Não tem nenhum time gigantesco, não tem o Huesca para nos dar medo, né? Então a gente pode, em teoria, vencer os três, o que seria uma coisa maravilhosa. A gente vai de branco, os caras vão de preto, esse uniforme deles tá da hora. Tem uns detalhes ali meio que tipo num tom diferente de preto, eu acho, né? Sei lá, velho, muito louco. E para esse jogo contra o Málaga, galera, me cobraram, sabe o que que me cobraram, galera? Eu tentar, formações diferentes. E as outras vezes que eu tentei não deu muito certo, beleza? Mas dessa vez eu falei, cara, vou tentar de novo algo diferente e vai ser esta aqui. Meu Deus do céu, velho. É uma formação absolutamente ofensiva, né? Que a gente fica com muito pouco jogador no meio campo, mas ao mesmo tempo, lá na frente, a gente dá uma povoada grande na área e pelas pontas. Então a gente vai assim, velho. Se liga só, com o Julio no gol, cancela o Bailly e coli Bailly. Aqui na lateral esquerda, o Gaia tá cansado, entra o Hernandes, beleza? Meio campo com o Dogbe, é com... Vai ter que ser o Naingolã, né? Porque o Saúl tá cansadaço, velho. Entra o Naingolã por aqui. Lá na frente, Fekir e Batshuay fazendo uma dupla. Me perguntaram, mano, o Fekir não é titular? Eu não entendo porque ele não é titular. Cara, ele é titular, velho. Ele vem jogando sempre como titular, tá ligado? Eu só uso o Davi Silva quando o Fekir tá cansado ou quando é jogo de reservas, velho. Mas o Fekir é titular e ele joga como atacante também, como vocês sabem aqui, né, mano? Eu posso botar ali até de... É atacante mesmo. É isso aí, atacante. O Rodrigo numa ponta, o Memphis Depay na outra. O Memphis joga aqui na ponta esquerda, como vocês sabem também. E assim que a gente vai contra o Málaga. Pera, 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 pera. Outra coisa que me cobraram é o negócio da Capitania, né? Meu, minha nossa senhora, velho. Minha nossa. Vamos lá, Rodrigo, o capitão dessa bagaça. E a gente vai pra cima do Málaga no lendário. Cinco minutos tem pro lado Simba. Tamo aí, molecada. Vou fazer aquele pedido de sempre, né? Quem puder deixar o gostei logo no começo do vídeo. Ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal ajuda demais. Vocês não têm noção. O gostei é basicamente o que me ajuda a que o vídeo seja divulgado pra mais gente, beleza? E isso traz mais inscritos, traz mais público pro canal e me ajuda demais, velho. Então vamos lá. A bola já tá rolando por aqui. Na engolou já tá botando por ali. Bate só já tá virando. E... Fuzilando! Gol! Gol do Valencia! Bate o ai daquele jeito que a gente gosta, velho. Imitando a galinha, a famosa galinha por ali. Cara, ele deu um giro maravilhoso, parceiro. Tirando o zagueiro. O zagueiro tentou tirar dele e conseguiu proteger com o corpo. Se liga só. Dá o giro. Protege o gara. Não consegue roubar a bola. Ele bate de direita. E bota lá dentro o Valencia. 1, Málaga 0. Isso que eu chamo de começo positivo, maluco. Pegar essa joga-luva, goleirão. E lá vem os caras. Alex Mula. Fez um passe de uma mula mesmo. E perdeu. E já vai tomar o contra. Rodrigo já bota no Nainga. Nainga deixa de calcanha pro Fekir. Bateu ai, briga por ela. A bola ficou por ali. Condogba solta no Memphis. Chega fuzilando! Gol! Do Valencia. Memphis Depay de canhota. E com 6 minutos, a gente vai fazendo 2x0 pra cima do Málaga, velho. O negócio é inacreditável. Quando foi a última vez que eu consegui fazer gol tão fácil assim? Eu não lembro. Mas enfim, a gente brigou por ela. Bateu ai, deu um carrinho. O juiz não marcou nada. E ela acabou sobrando na canhota do Depay, que bateu com força. A firme pro fundo do gol. Meteu o Valencia 2. Málaga 0. E a gente caminha bem pra uma vitória mais tranquila, né, cara? Porque os últimos episódios tem alguns jogos sendo sofridos, né? Rodrigueira soltou no Naingolã. Essa formação tá top. Essa formação tá maravilhosa. Bateu ai, botou. Vai sair mais um. Memphis demorou um pouquinho na hora de dominar. Ele botou pra frente. Meio assim que não tava com o corpo bem certinho, né? E depois tentou fazer um passe ridículo. Mas o time tá... Começou a mil, velho. Com o Dogba com ela. Vamos no contra. Vamos no contra que eu quero só fazer mais gol. Não, com o Dogba. Não é assim que se contra-ataca, velho. Que bola do Cancelo. Que isso, maluco. Que isso. Que coisa linda. Memphis chega. Memphis cruza. Bola no segundo pau. O cara tira. E a bola fica ali com eles. Era o Munir, né? Que não é o Munir Munir. É o Munir goleiro. Infelizmente. Se fosse o Munir Munir, o Munir do Barça, seria muito mais da hora e divertido, né? Vai Naingolã. Bota pro Cancelo. Vai chegar metendo aquele cruzamento monstro. Cancelaço. Botou, tira. O Munir dá massa por ali. A bola fica no bate. Chuai levantou, cruzou. Botou, tira. A zaga mais uma vez. É a pressão total do Valencia, meu irmão. Olha os caras chegando com o tocador de harpa. E o Rulli pegou. Rulli salvar nós. Com o Dogba. No Memphis. Ele soltou no Lucas. Chega o Lucas. Puxa pro meio. Deixou no gol. E o Munir, velho. O Munir que não joga no ataque, joga no gol, né? Que defesa, velho. Eu quero ver mais gol. Eu quero ver mais gol. Cancelo no Nainga, no Rodrigo. Cruzamento. O maluco tá livre. A cabeçada foi muito ruim, velho. Mano, o Batshuayi tá cansadaço. E olha os caras no banco. Todo mundo cansado também, né? O que eu vou fazer agora, galera? Vou botar o Douglas Costa no lugar do Batshuayi. Aí, naturalmente, bota o Memphis aqui pra fazer a dupla com o Fekir. E o Douglas de ponta esquerda. Rodrigueira da massa botou pro Fekir. É só fazer, mano. É só fazer. Fekir deixa pro Memphis. What the hell, velho? O que que foi isso? Ô, Memphis, você tá bem, velho? Você tá tranquilo? Tá suave? Minha nossa senhora, velho. Rodrigo tá muito bem, meu parceiro. Vou botar o Davi Silva aqui no lugar do... No lugar de quem, velho? Davi Silva no meio campo não dá, né? Complicado. Vou botar o Saúl mesmo cansado. Bota aí no lugar do Condogbia. Olha, o Rulli é louco, hein? Rulli é doidão, hein? O Rulli é maluco. Meu Deus, o Rulli armou o contra-ataque. Botou no Condogbia. Ele botou no meio. Pro Fekir. Dá o presente pro Memphis mais uma vez. Memphis! Gol! Valencia! Igualzinho. Aquela jogada que o Memphis botou de canela lá no escanteio quase, velho. Igualzinho. O Fekir com um contra um contra o zagueiro. Para deixando o Memphis. Só que dessa vez o Memphis bate. Na real bateu mal de novo no meio do gol. Só que o goleirão abriu o espacate ali. Tomou um piruzaço. Quase pegou no bumbum dele. E o Valencia faz 3x0. Boa! Olha o Memphis. Segurou essa bola. Deixou no Rodrigo. Igualzinho a primeira jogada ali, velho. Igualzinho. Agora é o Fekir que vai fazer. Fekir! Gol! Do Valencia! Fekirzão da massa. Pergunta pra torcida quem é que não é titular aqui, velho. Quem mesmo? Ah, não sou eu, né? Ele é, velho. Olha só o passe ali. Foi pro Rodrigo. O Rodrigo deu o passe pro Fekirz. Fekirz de direita. Pro fundo da rede. Valencia 4x0. Essa formação tá prometendo, hein, velho. Olha o Saúl. Chamou o Douglas Costa. Eu nem lembrava que ele tava no jogo, velho. Não jogou nada hoje. Fekirz botou pro Rodrigo. Chega por ali no Dibre. Entra na área o Rodrigo. Tá sem energia nenhuma, né? Tem que sair, velho. Vai acabar a Pachecovski ali com a bola. Botou no Bro. Meu Deus, o nome do cara é meio estranho, né? O Bro. Enfim, vamos lá. Harper. Chega por ali. Bateu. Finaliza pra fora. Pode acabar seu juízo. O Rúlio vai... Davi Silva vai entrar agora. É faltando 15 segundos pra acabar o jogo. Ai, ai, coitado, velho. Não vai nem conseguir suar, né? Entra por ali o Davi Lombemann. Botou a cabeça na bola. O Davi Silva não conseguiu correr nem 10 metros. E acaba a partida. A gente mete 4x0 pra cima do Málaga. Com uma atuação, assim, segura. E com essa formação funcionando muito bem. Obrigado, tá ligado? Acho que eu vou repetir na próxima partida, cara. Gostei muito. Popula mais ali à frente, tá ligado? Os jogadores aparecem mais vezes pra finalizar. Gostei bastante. O melhor da partida foi justamente o Fekir aí com um gol e uma assistência que ele deu. Parabéns, garotada. O que é que tá pegando aí, velho? É o seguinte, ó. Tavam me falando que... Pô, o Davi já treinou aí a temporada inteira, tá ligado? Já evoluiu bastante o camarada também. Os dois podem ir até lá pros 88, 87, né? Mas, enfim. Chegou a hora de dar chance pra outros, mano. Eu vou botar aqui primeiramente um que eu venho... Coitado. Eu mal uso ele, mas ele tem um potencial gigante também, que é o Ferran Torres aqui. E também eu vou botar pra treinar o tal do Rios lá. Vocês lembram que era pra ser, tipo... Aquele cara que a gente pegou, não foi? Ou eu tô confundindo? Não, acho que é, velho. O cara que a gente pegou no catálogo pra ser craque, né? Uma jovem promessa craque aí. Então, Diogo Rios, ponta esquerda. Vai treinar um pouco também. E assim a gente desenvolve mais caras aí, beleza? Nem que seja só pra vender no futuro. Miguel e Tito. Chegou a 72 de overall, velho. É o lateral esquerdo mais direito da face da terra. O Barcelona tropeçou. A gente tá de novo... Quer dizer, eles empataram, né? A gente tá de novo com um triplo empate, velho. Real, Barça e Valencia. Os 3 com 58 pontos. Essa La Liga tá sinistra. Bora então enfrentar o Espanhol. Agora, galera, eu vou... Mano, não tenho a menor dúvida que eu vou repetir aquela mesma formação pra ver se continua dando certo assim, né? Só que alguns jogadores estão cansadas. Eu vou ter que trocar. Então a gente vai de Hulli, Gaiá. Aí o Kimpembe entra no lugar do Colibali. E o Baili fica. Aí entra o Partey aqui na lateral direita no lugar do Cancelo. Com o Dogme é com o Saúl. Fica o Douglas Costa. E... Eu vou botar o Gonçalo Guedes no lugar de um desses dois aqui, velho. Ou o Memphis ou o Batshuay. O Memphis tá mais cansado, né? Tá jogando melhor, mas tá mais cansado. Então sai ele e vai fazer a dupla com o Batshuay aqui. O Guedes e o Coman na ponta direita. Capitão, velho. Quem que vai ser o capitão se não tem nenhum dos caras que estão há muito tempo no clube, né? Eu acho que o capitão nesse... Ah, é o Gaiá. É o Gaiá. Agora eu lembrei. É o Gaiá, velho. Pode crer. Lendário, cinco minutos, pancadas de chuva. Simbora pra cima do Espanhol aí. Então tamo aí, galera. Vai rolar a pelota aqui, beleza? Enquanto a gente busca mais uma vitória na La Liga, eu queria fazer uma pequena pergunta pra vocês. É o seguinte. Vai ter uma votação sobre isso ainda no final da temporada, tá? Então isso aqui que eu vou falar agora não é definitivo. Com o Dogme ganhou. Botou. Douglas, chega por ali. Faz o corte. Não era isso que eu queria. Mas enfim. Vai ter uma votação depois. Então isso aqui não é definitivo. Mas eu só queria saber o seguinte, ó. Com o Valencia aí prestes a se classificar pra próxima Champions League. O que que vocês acham da gente fazer uma terceira temporada aqui com o Valencia, né? Não jogando os jogos da Copa da Espanha e nem da La Liga. Mas focando só na Champions. A gente simularia nessas duas competições. Jogaria só a Champions com o Mambototira, Zaga. Jogaria só a Champions, tá ligado? Então seria uma temporada bastante curta aqui no canal. Acho que cerca de... O que, véi? Uns cinco, seis episódios? Mais ou menos? Me digam nos comentários que eu vou sentir mais ou menos o que vocês estão achando. Mas depois a gente faz uma votação mais pro final da temporada. Tranquilo? Que jogada, véi. Que jogada. Coman passou na velocidade. Chegou por ali. Coman da Massa acerta o passe. Ele errou. Mano, o jogo. Pelo amor de Deus. Apertei o botão. Como o Coman tá um pouquinho longe da bola, o jogo achou que eu queria dar um carrinho em vez de um cruzamento. Pelo amor, né? Acorda pra vida, véi. Gaia chega por ali. Cruzou. Olha o gol. O maluco me dá um vôlei dentro da área, véi. O Saul recebeu um passe açucarado e jogou pra fora. Não faça isso, amigo. Coman levou. Coman botou. Meu Deus. O Douglas Costa passou aqui na velocidade mil. Douglas cruzou. Olha o gol saindo. Gol. Do Valência. Bate, Chuai. Como sempre ali no meio da área. Dessa vez a gente não perdeu, véi. Se na primeira ali o baluco mandou pra fora de vôleio dessa velha, o Saul, né? Agora o Bate, Chuai meteu de canhotaça ali no forte cruzamento do Douglas Costa. Perfeito. De canhota. Bum. Lá dentro o Valência a um espanhol zero. Começamos bem de novo, véi. Olha aí. Gostei desse gol por causa do cruzamento. Foi forte, tá ligado? Sei lá. Diferente. Olha o Saul por aqui. Se puxar pra canhota, é perigo. Puxou. Bateu. Fuzilou. Caraca. O tiro passou, mano. Eu achei que não ia ser tão bom assim, não. Foi na trave. Saul de novo com a canhota aqui. Puxa. Deixa por ali. No Gaiá. Saul mais uma vez de canhota. Agora recorreu. E vem os caras, mano. Álvaro. Tá por ali. Cruzou. Baile tira. As pilhas do controle ficam fracas. Mas a gente vai assim mesmo, véi. Veio os caras aí, mano. Tá aí. Tinha ponta. Cruzou. Olha o saindo do gol. Kimber vai salvar nós. Mentira. Essa frase é só do Hulli, véi. Não rouba. Não foi nada. Ah, seu juiz. Fica de boas aí, véi. Fica supimpa, juizão. Juizão. Supimpa. Ih, ficou supimpa. Boa, boa. Tira, meu brother. Graneiro mandou um voleio. Cabula, véi. Só que foi na trave, né? Olha aí. Dá-lhe. Ele merecia ter feito esse gol, né? Ai, ai. Valeu, sorte. Gaiá tentou o bote e perdeu. Meu Deus, véi. Aquela jogadinha de cima. Quando a bola vem naquele lugar ali, entre o zagueiro e o goleiro, é gol, cara. Só que o cara, com sorte, bateu em cima do Hulli. Aí ele segurou, né? Mas se caso contrário, era gol. Olha o Saúl. De canhotinha aqui. Ele é mortal. Puxa pra canhota. Uma vez, duas. Abriu a zaga. Chuta. Saúl bateu mal demais. A bola bate na zaga. O goleirão tira. Os caras têm dois lopes, né, véi? Será que eu deveria botar o... Em campo pra fazer mais um lopes. Saúl deixa. Douglas Costa. Fuzila. O cara pega com o pé. Não, 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 não. É assim, véi. Assim, ó. Assim. Chegou a hora de voltar à formação original, né? Assim eu vou acabar tomando um gol. Vou botar o Batshuay aqui de volante, véi. E aí botar o Camará pra defender aqui, né? Beleza. Também posso dar uma força aqui no meio-campo. Botando o Davi Silva no lugar do Saúl. Gonçalo Guedes fica de centroavante mesmo. É assim a vida, tem que ser. E pode entrar o Davis no lugar do Douglas Costa aqui. Beleza. Ó, que coisa maravilhosa a bola do Davi Silva, véi. Pro Gaiá. Chega naquele cruzamento. Botão pra quem chega. Douglas Costa era o Guedes, na real. Tentou por ali, não conseguiu. Gaiá chega. Puxa pra canhota. Perde a bola. Parabéns. Péssima jogada. Ridículo. Não fez nada pra merecer qualquer elogio. Nem da sua própria mãe. A bola vai por cima. Thomas por ali. Agora é só perder tempo, véi. Acabou. Final de jogo. Essa formação nos dá mais uma vitória dessa vez com não tranquilidade, né? Ou com intranquilidade. Aí sendo sofrido no final. Mas, Belanda, a gente vence por 1x0. Aí engata a segunda vitória consecutiva nesse episódio. Estamos bem. E, cara, o jogo foi bem parelho aí, né? A gente poderia ter perdido se aquela bola do Graneiro entra. Mas não entrou. Então, nós ganhou. Partey foi o melhor da partida. Eu não vi ele fazendo nada, véi. É que eu acho que ele não errou nada, né? Se liga só, véi. Dribles completos. 4 de 4. Passos completos. 10 de 10. E aí ele fica com nota boa. Mas, enfim, véi. Valência é nóis. Melhores jogadores da semana, véi. É basicamente um mistão de Valência e Rironia. Se liga só. Rodrigo, Lucas Hernandes. Tá ali também o Naingolã. O Memphis e o Fekir. 5 jogadores emplacados. Show de bola. Aquele Rios lá, véi. Tá dizendo que a carreira dele vai ser prejudicada. Porque ele não tá jogando. Mano, tu acabou de surgir. Tu acabou de nascer, véi. Tem um bebê ainda. Fica de boa. Olha que da hora, véi. A gente tem 4 jogadores na seleção da França, né? O Camará foi convocado. Muito da hora. E o Saúl e o grandíssimo Lopes aí convocados pra seleção da Espanha. Próximo jogo contra o Celta. O que eu vou fazer? Provocar. É óbvio, como sempre. Na correria aí da La Liga. A gente continua em segundo porque todo mundo venceu, né? A gente ganhou. O Barcelona ganhou. O Real ganhou todo mundo com 61 pontos. Momentos de tensão, hein? Vocês lembram daquele crack do Eibar? Que ganhou por 3 meses consecutivos o prêmio de melhor do mês da La Liga. Então, chegou o relatório dele, véi. Vamos ver se o cara é crack. Nicolete. E aí? 73 de overall, véi. 73 de overall. Vamos ver aqui os atributos dele. O melhor que ele tem é posicionamento no ataque. 81. E só, véi. O cara é muito ruim. Como que você conseguiu fazer isso, véi? Aliás, ele não lembra o Juan Mata? Bora pegar agora o Celta de Vigo. Vocês viram na tabela que eles estão em quarto, véi. Eles estão na frente do Real Madrid, né? Então, a gente não pode vacilar. Será que eu jogo fora de casa, contra um time forte, usando essa formação? Aí que tá a dúvida, né? Eu não sei, véi. Então, a gente vai assim, ó. Com o Huli, Gaiá, Colibali e o Giacabi. Entra aqui, porque o outro ali, o Baile dá meio cansado, né? O Cancelo também volta. Aí, no meio. Camaray e na Engolan. Por quê? Os outros todos cansados também, véi. Fora o Davi Silva. Mas o Davi Silva, nessa formação, não tem como utilizar ele no meio. Porque ele é muito fracotico na marcação, véi. Não dá, tá ligado? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Memphis deparar na frente pra fazer dupla com o Fekir, porque o Batshuayi tá cansado. E na ponta esquerda, eu vou dar uma chance pro Davies aqui, beleza? Então, vamos aí no lendário. Cinco minutos, tempo fechado. Segundo colocado contra quarto, hein? Tem que tomar cuidado. O time deles não é fácil, não. Que belo estádio, hein, véi? Que bonito, que bonito. Tá esses mosaicos aí. Todas as torcidas do mundo fazem os mosaicos mais perfeitos no estádio inteiro aqui no FIFA. Vocês já perceberam, véi? Não tem nenhuma torcida que vacila, que não faz, que não prepara e tal, né? É todo jogo. Mas, enfim, galera, a bola tá rolando num lindo dia de sol. Adoro ver o campo assim, tranquilaço pra jogar, né? Sem aquelas porcarias, aquelas poças. Olha o Gaiá. Ali pro Nainga. Nainga bota. Vira o jogo. Rodrigo com ela. Cancelo cruza de canhota na Engolã. Se não tivesse o... Como é que é? Moicano. Se não tivesse o Moicano, eu entrava, hein? Rodrigo no Nainga. Vai, meu filho. Botou bonito. Pro Fekir só se consagrar. Gol! Gol do Valência. Fekir da massa como um animal. Chegou ali na frente e matou o Celta de Vigo no chute colocado na bochecha da rede. E o Naingolã, véi, eu não sei não, cara. Eu acho que o Condogba vai dançar no nosso time, porque o Naingolã joga muito, cara. Olha o passe que ele meteu ali. De prima. E o Fekir recebeu. Bateu. Boom! Valência 1. Celta 0. Na real, o passe do Naingolã não foi de prima. Não sei porque eu falei aquilo. Eu tava completamente enganado. Olha o Naingolã. Puxa aqui na frente da área. Levantou a bola. Pode meter um golaço. Gol! Gol do Valência. Que isso. Que torpedo, velho. Na hora que ele fez a puxada pro lado, a bola deu uma subidinha, tá ligado? Quando ela dá aquela subidinha, véi. Quem joga a bola, tá ligado, né? É a coisa mais deliciosa do mundo de se chutar. E ele, obviamente, que aproveitou essa oportunidade maravilhosa. Olha só, a bola subiu e ele, boom! Pro fundo da rede. Torpedaço. Tinha acabado de elogiar o cara, né, véi? Naingolã faz Valência 2. Celta 0. Gostei, cara. Não chega a ser um gol que entra pro prêmio Bitskas, mas foi bonito. O cara passou ali e eu não vi. Eu acho que eu tava com um cisto no meu olho, véi. E aí ele passou, cruzou. Vai sair o gol dos malucos na Ingolã. Tira de bicicleta. Tá chegando ali, véi. Esse cara tá jogando monstruosamente bem. Louco que na série de futebol manager que eu tô fazendo, ele criou treta com a gente, né, véi? Eu acho que eu acabei não mostrando isso no canal ainda, né? Então o SPA foi um spoilerzinho, mas enfim. Lá ele meio que tá completamente ao contrário daqui, tá ligado? Ele tá tretando, tá jogando mal e pá e tal. Vamos lá. Fica que dá massa. Olha o cara passando no meio. Rodrigo botou pra ele. É o Memphis. Memphis, para. Deixa não, véi. A agilidade de um mamute, né? A bola voltou pra ele. Tenta de vôlei. Cara, falando um pouco aí sobre pontuação, aí no português, em qualquer idioma, no alfabeto, aí na escrita, né? A favorita do beat é o ponto de exclamação. Já o Iago, aspas, cancelo. No Rajaná, Ingolã, botou. Quem é que passa é o Camará. Camará chutando é horrível, mas a bola desvia e entra. Gol do Valência. Também é ok fazer gol de bola desviada, cara. Vocês não precisam ter... Não tem nenhum problema nisso. Eu arrisquei chutar com o Camará, o que eu não deveria fazer, porque ele chuta igual uma pandemonha, né, véi? Mas conseguiu ali a bola, bateu no ok, coitado. E entrou Valência 3, Celta 0. Que coisa maravilhosa, véi. Agora é torcer pro Barcelona e pro Real Madrid tropeçarem, né? Meu camarada. Eu não sei se tá ok pra vocês aí. Ficar fazendo piada com o nome de jogador aí, tá ligado? Toda hora as piadas horríveis. Mas eu acho que tem que... Né? Não sei, véi. Eu acho que eu vou cancelar esse negócio de fazer piada com o nome de jogador. Se vocês virem alguém falando que eu tô fazendo piada com o nome de jogador, com certeza isso aí é fake news. Fazer uma festa das substituições aqui, cara. Botar o Party no lugar do Naingolã. Jogou muito bem na Naingolã hoje, né? Também vou tentar aumentar um pouco ali o tamanho dos jogadores no ataque, né? A altura do nosso ataque botando o Torres lá na frente no lugar do Rodrigo. E acho que também dá pra botar o Rios, cara. Pra dar vazão aí ao potencial dele. Botando ele no lugar do Davis aqui pra fazer a estreia dele. 64 de overall. Mas ele tem uma aceleração muito boa, né? Mas é só isso, né? Curva também dele é bom. É, tem que melhorar, né? Olha o Rios. Domina pela primeira vez uma bola no jogo profissional, hein? Parabéns, garoto. Sua estreia. Rios já bota camarada no Memphis. Soltou bonito pro Fekir. Que isso, véi? Que lançamento! O Rios tem... Esse jogo continua zoado, véi. O maluco me faz um cruzamento de voleio. E o cara tenta finalizar de bicicleta dentro da área. É uma parada maluca esse FIFA, cara. Olha o Fekir. Solta a bola no Memphis. Memphis pode botar no Rios. Passa Rios. Passa Rios, meu filho. Finaliza Rios. Finaliza Rios. Imagina se ele faz um gol na estreia. Seria louco, véi. Seria tipo impacto imediato ao estilo Tavares, né? Olha o Fekir. Solta no Memphis. O Rios tá por ali. Que isso. Rios deu um corte. Vai levando o garoto. O maluco parou na marcação. Ele não conseguiu, véi. Ele olhou pro Rios e falou. Não consigo marcar esse cara nunca. Rios, meu Deus do céu. Que jogada. Deu um dibre. Cruzou. Por ali. A bola fica. A camara atenta. A bola no Gaia. Vai acabar o jogo. Toma as portas. Segura e acaba. Bela jogada do Rios. O Valencia vence por 3x0. O Santos de Vigo não era um adversário fácil. O Velho vence a terceira consecutiva no episódio. Com certeza vai ter um ou outro falando aí que já tem que aumentar a dificuldade, né? Que tá muito fácil. Pai e tal. O cara que não assiste a série inteira, né? Que acha que as coisas são fáceis assim. A gente chutou 7 pro gol. Fez 3 gols. E o Radia na Ingolã. O Ninja, véi. Fez nota 10 aí. Duas assistências e um gol. Basicamente ele chamou o jogo. Botou debaixo do braço. E falou. Eu decido. Pode deixar. E o Rios, cara. Entrou. E teve uma lata melhor que a do Depay, véi. Melhor que o Thomas Partey. Melhor que o Colibali. Igual o Ruli. Tá de parabéns o garoto. Deu pra ver uma enxurrada de talento quando ele entrou em campo, né? Certamente meu coração transbordou de alegria de ver esse cara jogar, véi. Não há barragem que possa parar o futuro desse moleque. E a gente assumiu a liderança da La Liga, galera. O Barcelona perdeu, né? Pra quem que foi aqui, deixa eu ver rapidamente. Pro Espanhol. No Clássico de Barcelona eles perderam. A gente ganhou. E com 19 vitórias aí na competição, a gente é o primeiro colocado com 64 pontos. Onde nunca deveríamos ter saído. Agora, a questão é, será que a gente consegue segurar? Porque nos últimos episódios a gente tava sempre tipo, assume a primeira posição, cai pra segundo, depois volta pra primeiro, depois cai pra terceiro. E por aí vai, né? O restante da tabela vocês podem ver por aqui. O nosso Ruesquinha amado ali continua em vigésimo, né? E assim, a gente continua seguindo na batalha. Na artilharia aqui da La Liga, nossos melhores jogadores são o Batshuayi com 11 gols. O Memphis fez 8. O Kondogbia fez 7. Caraca, véi. Fekir também fez 7. E o Davi Silva fez 6. Mano, os jogadores estão fazendo muitos gols, todos eles, tá ligado? A gente perdeu a dependência que a gente tinha do Batshuayi. Que se ele não fazia gol, a gente não conseguia ganhar, tá ligado? Agora todos os jogadores fazem gol. E isso é muito positivo, na minha opinião, né? Nas assistências aqui, o Douglas Costa chegou jogando muito bem. Dando assistência a roda e depois parou um pouco. E já foi ultrapassado aí na tabela. Empatado com outros goleiros. O Rulli é o segundo que tomou gols em menos partidas aí, né? Boa garoto. E só pra vocês verem aqui, molecada. A gente tá numa reta final total aqui da temporada, beleza? Tem mais o quê? Uns 10 jogos de La Liga só. Tem os jogos restantes da Europa League. E já acaba a temporada mais ou menos aqui assim, ó. Com essa final aqui da Copa da Espanha contra o Girona, beleza? Então te convido pra não perder mais nenhum vídeo até o final da temporada. Porque todos eles vão estar valendo alguma coisa. Todos eles vão ser importantes, beleza? Muito, muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei que a gente vai divulgar o vídeo. Assere o canal pra mais gente. Chamar mais inscritos aqui. Isso é muito importante pra mim, tá ligado? Valeu mesmo se você puder fazer isso. E tamo junto, velho. Assistiu até o final? Obrigado mais uma vez. Falou. É nóis. Um abraço. Até logo. Adeus. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.